Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, padma si de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum Um a rum, vai gerar guru, Padmasi de rum 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 Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum Oh, ah, oh, vajra gudu, pasma si de rum